Responda rápido qual clube mineiro tem maior receita com seu programa de sócios torcedores? O Cruzeiro, que hoje tem algo na casa de 69 mil sócios torcedores adimplentes ou o Atlético que registra 117 mil? Apesar da diferença, acertou quem falou do Cruzeiro. E vou me basear em números oficiais dos próprios clubes. Do Cruzeiro o responsável pela divulgação foi Gabriel Lima, que é CEO do clube. Ele assegura que o Cruzeiro vai ter uma receita de 35 milhões de reais por ano com o programa Sócios 5 Estrelas. Já o Galo Naveia também, de acordo com o Atlético, vai ser capaz de garantir uma receita de 25 milhões de reais. Qual o segredo do Cruzeiro em relação ao Atlético? Esse é um grande mistério. Só é importante contextualizar que o programa de sócios torcedores do Cruzeiro não para de crescer. Eram 8 mil até a chegada do Ronaldo Fenômeno. E graças aos bons resultados. E é uma campanha muito forte de mídia. Já são 69 mil com a expectativa de fechar o ano com 75 mil. Por sua vez, o Atlético, que já teve 135 mil sócios torcedores e era até outro dia o líder no ranking de sócios torcedores do país, tem registrado queda. São 117 mil, muito influenciado pelas eliminações precoces nos mata-matas e o fim da chance de título no Campeonato Brasileiro. Mas o pior vem agora. Consegui apurar que cerca de 40 mil programas de sócios torcedores do Galo terminam nas próximas semanas. E a grande preocupação dos dirigentes é de que esses caras continuem vinculados ao programa de sócio torcedor para que a arrecadação não se torne ainda menor, num dos atrativos à inauguração da Arena MRV, prevista para 2023. E você? Já é sócio torcedor do seu time? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.